Cícera é mãe do João Vítor de 9 meses. Ela conseguiu uma vaga no CEMEI Ateneu Dom Bosco para o filho e sabe que a concorrência é grande. Mas com a chegada das salas modulares, muitas outras mães também serão beneficiadas. Tem muitas mães que pagam muito caro para alguém olhar os filhos dela e vai ser uma economia em tanto, porque está tão difícil dinheiro, né? E agora vai ser bom para elas. 39 salas modulares como essas já foram implantadas na capital e agora a região sul ganha mais seis novas salas. Achamos que com esse processo, esses módulos, nós apressaríamos mais, não fica mais caro e o ambiente parece que é mais agradável, mais apropriado para as criancinhas de um a seis anos. O Centro Municipal de Educação Infantil Ateneu Dom Bosco, onde estamos, já atendia 126 crianças entre seis meses e quatro anos de idade. Agora, com a chegada dessas quatro novas salas, 80 novas vagas surgiram, mas para crianças entre dois e três anos de idade. Segundo a Secretaria de Educação, essas novas salas são mais práticas, mais baratas, ficam prontas em até 15 dias e podem atender em cada uma delas entre 18 e 20 crianças. O MEC já tem ata de registro de preço para as salas modulares em outras regiões do país. Cada região acaba tomando decisões que são próprias e mais apropriadas para os alunos daquela região. No nosso caso, com as pesquisas que nós fizemos, essas salas modulares que nós estamos utilizando, são as mais apropriadas. E sim, esse processo tem nos ajudado a garantir que as crianças que estavam na fila de espera saiam e estejam na sala de aula. O SEMEM Marilisa também recebeu duas novas salas. O número de crianças atendidas passa de 85 para 125 em tempo integral. Durante esse período, elas recebem alimentação orientada por nutricionistas e participam de atividades pedagógicas. Ainda são quase 5 mil crianças fora das creches. 100 novas salas já estão sendo fabricadas no polo industrial em Aparecida de Goiânia e prometem amenizar a situação. A qualidade no nosso planejamento reflete na estrutura. Se a estrutura colabora, tudo fica mais fácil. Outras salas serão inauguradas em breve nos setores Sari Rebeca, Márcia Lorena, Leonísia e Consuelo Nasser, na região noroeste de Goiânia. A gente está fazendo um estudo bem rígido para que nós possamos atacar exatamente aqueles locais onde a gente tem a maior dificuldade. Amém. Então, vamos lá.